Olá pessoal, estou aqui como prometido para falar sobre o sorteio do meteorito que a gente vai fazer aqui no nosso canal. Richard, que sorteio é esse? Esse sorteio é comemoração aos 70 mil inscritos que a gente alcançou aqui, graças a vocês, cada um de vocês que participam aqui das nossas lives, estão aí sempre no chat, vocês deixam os comentários, vocês que simplesmente assistem nossos vídeos e que são inscritos, muito obrigado mesmo, gratidão, por todos vocês fazerem parte aqui desse canal e está crescendo pra caramba aí nos últimos tempos. E eu agradeço a cada um de vocês e a minha forma de agradecer é justamente fazendo esse sorteio, como eu tinha prometido, a cada 10 mil inscritos que a gente ia alcançar, a gente vai fazer um sorteio. Então como a gente bateu aí a meta dos 70 mil inscritos, pela palmas de foquinho, a gente está aí fazendo então agora esse sorteio. Eu vou anunciar aqui nesse vídeo como que faz pra você participar desse sorteio. Ah Richard, o que que vai ser sorteado? Vai ser sorteado esse meteorito aqui, vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês mais de perto. Peraí, deixa de focar, foca, 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 foca. A imagem maior desse meteorito eu vou deixar aqui do lado pra vocês terem uma ideia melhor, né? De como que ele é. Esse meteorito, ele é um Northwest Africa 7328, Ele é do tipo condrito ordinário, ou seja, um meteorito comum, que tem os condros lá, por isso que ele se chama condrito. Esse meteorito que o sorteado vai receber em casa gratuitamente, estando no Brasil, ele acompanha cartão de autenticidade assinado tanto por mim como por Sean Tutor, um dos maiores colecionadores de meteoritos do mundo. A gente tem uma parceria aí que parte do nosso acervo, a gente disponibiliza na nossa loja. Outro dado interessante desse meteorito aqui é que ele foi encontrado lá em Marrocos no ano de 2012. Aí, claro, depois ele foi enviado para o laboratório e tudo mais. Todas as informações sobre ele vocês vão receber também gratuitamente. Ah, Richard, e agora? Eu quero participar desse sorteio. Como que eu faço? É muito, muito simples. Você só precisa ser inscrito aqui no canal e responder uma pergunta aqui nos comentários, aqui embaixo. Richard, qual que é a pergunta? A pergunta que vocês devem responder é, qual é o tipo de vídeo que vocês mais gostam que a gente faça aqui no nosso canal? Então, você pode, sei lá, responder, por exemplo, ah, Richard, eu gosto mais das lives de chuvas de meteoros. Ou então, ah, eu gosto mais quando você fala sobre asteroides que estão próximos da Terra. Então, ah, Richard, eu gosto mais daqueles vídeos editados com efeitos especiais. Depende de cada um de vocês aí. Não importa qual vai ser a resposta. Você só precisa, então, ser inscrito no canal e responder essa pergunta aqui embaixo. Qual o tipo de vídeo que você mais gosta de assistir aqui no nosso canal? Feito isso, você já vai estar participando automaticamente. A gente, no dia do sorteio, que vai acontecer no dia 29 de agosto agora de 2019. 29 de agosto de 2019, cai numa quinta-feira, inclusive, né? É o dia que a gente vai fazer o sorteio. E nesse sorteio, a gente vai estar fazendo uma live. E no meio da live, a gente vai fazer o sorteio através de um aplicativo, né? De um site que seleciona automaticamente e aleatoriamente um dos comentários. Só vale um comentário por pessoa, tá? Então, não adianta você flodar, deixar 20 comentários lá, que não vai valer a sua participação. Só vale um comentário por pessoa. E, claro, ser inscrito no canal. Pronto, você já vai estar participando. E aí, no dia 29 de agosto, quem sabe você não seja o felizardo ou a felizarda aí que vai receber esse meteorito gratuitamente em qualquer lugar do Brasil, tá? Ah, Richard, mas eu moro no Canadá ou em Portugal. Eu posso participar? Pode, pode sim. Mas aí, no caso, se você for sorteado e o endereço de destino desse meteorito, desse prêmio, for fora do Brasil, aí os custos do envio não ficam por nossa conta, né? Fica por sua conta, mas pode sim participar. Já se você estiver no Brasil, mesmo que você não esteja no Brasil, mas se o destino, né, pra onde a gente vai enviar o prêmio, seja dentro do Brasil, território nacional, aí você recebe gratuitamente. Galeria do Meteorito adverte. Não fazemos o envio exterior devido a restrições orçamentárias. No futuro, pretendemos recompensá-los e premiá-los. Assim que o orçamento permitir. Adoramos todos vocês. Bom, então é isso. Desejo boa sorte a todos. Mais uma vez, muito obrigado aí pelos 100 mil inscritos. Gratidão. E nos vemos aí, então, no dia do sorteio. Mas a gente tem vídeo todo dia, praticamente, aqui no canal, tá? Mas já marca aí. Já ativa o sininho, inclusive, pra você não perder aí o dia do sorteio. E no dia do sorteio, o sorteado ou a sorteada vai ter aí um prazo de três dias úteis pra entrar em contato com a gente. Através do e-mail contato arroba galeria do meteorito ponto com, que também tá aqui na descrição do vídeo. Lembrando também que todas as regras, né, desse sorteio estão aqui na descrição, aqui embaixo, tá? Então, leia as regras pra não ter nenhum problema aí na sua participação, na sua inscrição. Então, é isso. Se você não tiver paciência, você também pode conhecer a nossa loja, né? Loja Galeria do Meteorito ponto com. Lá você encontra peças também que fazem parte do nosso acervo, como eu disse aí no começo do vídeo. E a gente envia pra todo o Brasil. Vejo vocês no próximo vídeo. E até mais, pessoal. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus